Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5 completo, terceira geração, com 8GB de memória. Eu vou estar mostrando a configuração para vocês. A princípio ele está com HD de 750, caso o cliente queira um SSD de 130, é o mesmo valor. Tá certo? Então, vou fazer o vídeo com HD. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD. Vou tirar a fonte aqui e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Core i5-3210M, terceira geração, 2.5, 8GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um HD de 750, ou opção de SSD 120, mais gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida, ali a luz acesa, microfone, tudo normal. Dá uma olhadinha na bateria. Aqui está a bateria dele. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. A detalhe, ele tem som do Carmon Core dos alto-falantes, tá? Então é por isso que é bem alto. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu até aumentar o brilho. Então a parte interna dele está bem conservada. Tá tudo testado, tudo funcionando, tá? Tudo original. A parte externa dele também está bem conservada. É carcaça de alumínio. Então, deixa eu tirar o brilho. Aí fica melhor. Aqui a gente tem saída de vídeo VGA, saída HDMI, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de Blu-ray, USB 3.0, entrada de cabo de rede e a fonte. Já é um modelo bem novo, não tem mais nem USB 2.0. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal. E aproveita, se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima. Tchau.